Árvore de Natal Esse povo aí gosta de Natal, já é a segunda questão que fala sobre Natal. A árvore de Natal de uma praça foi eliminada com lampras verdes, amarelas e vermelhas. As lampras verdes piscam a cada 10 segundos, as amarelas a cada 20 segundos e as vermelhas a cada 5 segundos. Se num dado instante as três cores piscam junto, depois de quanto tempo elas voltarão a acender simultaneamente? Uma questão aí bem clássica de concurso. Galera, isso aqui, sempre quando fala assim, um há tanto tempo, outro há tanto tempo, outro há tanto tempo, isso aí geralmente é MMC, tá galera? Você precisa relembrar, né, que pra poder resolver o MMC, você tem que lembrar lá dos números primos. Quem são os primeiros números primos? Dois, o três, o cinco, o sete, até aqui tá bom, né? Esses números só tem dois divisores, que é um e eles mesmos, tá? Se você não lembra bem, você digita lá no Google, lá, números primos, e dá uma estudadinha o que é números primos, você precisa disso pra concurso. Então, nós vamos colocar o primeiro número primo aqui, porque se tiver algum número par, você coloca o primeiro número primo aqui. Cinco não dá pra dividir por dois de forma exata, dez dividido por dois dá cinco, você vai colocando o resultado embaixo. Vim dividido por dois dá dez. Tem mais algum que dá pra dividir por dois? Tem. Então, embaixo eu repito esse, porque não dá pra dividir exatamente por dois. Dez dividido por dois dá cinco. Agora só ficou o cinco, meu povo, minha pola. Aí, cinco dividido por cinco dá um, dá um, dá um. Quando chegar tudo um, terminou. Então, quer dizer que o MMC aqui, galera, vai ficar dois vezes dois, vezes cinco. Quanto é dois vezes dois, vezes cinco? Dois vezes dois é quatro. Quatro vezes cinco, vinte. Então, ficou vinte, meu povo, minha pola. Portanto, a cada vinte segundos, né? Se elas começaram, se elas estavam a seja juntos, depois de vinte segundos, elas vão se acender novamente. Meu povo, minha pola. Se tudo que você fizer, você quer que prospere, você tem que atentar esses detalhes aqui. Você não pode andar no conselho dos ímpios, nem se deter na roda de escanecedores, né? Nem se deter no caminho de pecadores, ter o seu prazer na lei do Senhor, meditar de noite dela, né? Aí tudo que você fizer vai prosperar. E não são assim, olha o que diz aqui no quatro e no cinco. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Existe uma diferença, né? Do ímpio pro justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então o caminho dos ímpios, porque Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Acabará. Terminará. Terminará. Amém. Amém.